Olá, amigos! Paz e alegria em todos os corações. Ainda há tempo. É o nosso tema de hoje, que é o título da música do nosso irmão Luiz Carlos, do Grupo Castelã. Ainda há tempo. Isso aconteceu com a conversa que nós tivemos. Sempre quando estamos reunidos para os ensaios, a gente conversa bastante. E ali por volta do ano de 2007, nós estávamos conversando exatamente sobre a transição planetária, que estava começando a ser falada com mais ênfase naquela época. E nós estávamos conversando exatamente das oportunidades que o ser humano já teve, quantas encarnações nós já tivemos, quantas oportunidades nós já tivemos e deixamos de aproveitar essas oportunidades. E o tempo vai passando e parece que a gente vai deixando sempre tudo para depois. Pois bem, passados alguns dias, o Luiz falou, Jorge, eu trouxe uma música falando da transição. Coloquei o título de Ainda há Tempo. Exatamente é baseado naquela conversa que nós tivemos naquele dia. Eu tive ali a inspiração naquele dia e me coloquei à disposição da espiritualidade e fui intuído a fazer essa letra. E apresentou a música Ainda há Tempo, que é uma das músicas muito bonitas que nós temos nos CDs do Grupo Castelã e de composição do nosso irmão Luiz Carlos, que eu admiro tanto pelo talento que ele tem de compor músicas e de cantar também. E a gente fala para vocês, pessoal, ainda é tempo para nós mudarmos para melhor. Não tenhamos dúvidas disso. Não importa a idade que nós tivermos, dá tempo para nós mudarmos sim. Vamos lembrar que o tempo está passando. Vamos aproveitá-lo da melhor maneira possível e tentar nos transformar moralmente. É esse o objetivo que nós viemos aqui para a Terra. Portanto, está na hora de nós olharmos para aqueles irmãos esquecidos por todos. Quantos estão jogados nas ruas, nas calçadas, nos asílios, nos manicômios, nos orfanatos, sem nós lhe darmos, às vezes, a mínima ou a dívida atenção. Na maioria das vezes, nós agimos como o doutor da lei e o sacerdote da parábola do bom samaritano. Passamos de largo e nem damos bola para aquela situação. Não está acontecendo conosco, então, não importa. Às vezes, nós agimos desse jeito, continuamos a agir desse jeito. E ainda há tempo, por exemplo, de nós ouvirmos as vozes dos Espíritos, que vêm cumprir exatamente a promessa de Jesus, quando anunciou para nós o Consolador Prometido. E o objetivo dessas vozes espirituais é nos mostrar a importância de nós nos transformarmos moralmente, de nós crescermos, que é o grande objetivo da doutrina espírita, é a transformação moral do ser humano. E a nossa transformação é construída em todos os momentos das nossas vivências. Portanto, ainda é tempo para nós enviarmos flores para as pessoas que nós amamos, mesmo que seja um pequeno botão de flor. Vale a pena fazer isso, lembrar-se disso. Ainda é tempo para nós vivermos novos amores. A solidão é uma das maiores incentivadoras da melancolia e da depressão. Portanto, não existe idade. Não existe idade para se apaixonar, nem idade para amar. Deem as chances a si mesmos, procurem ser felizes. Lembre-se que enquanto houver vida, há tempo para nós fazermos as coisas boas nas nossas vidas. Ainda há tempo para nós darmos valor à natureza que Deus nos deu de graça e às vezes a gente nem presta atenção nessa natureza. Já tiveram oportunidade, por exemplo, de ver uma lua clara sobre o mar e aproveitar para cantar e dançar sobre a luz daquele luar? Isso é maravilhoso. Já tiveram oportunidade de ver a luz do sol ao nascer? E os pássaros cantando? Eu confesso para vocês que é uma das coisas mais incríveis, mais bonitas e maravilhosas que eu já presenciei na minha vida. É um amanhecer com os pássaros cantando na natureza. E o pôr do sol? Já viram? Já tiveram essa oportunidade? Quando ele vai se escondendo atrás do horizonte, vai dando até uma sensação de tristeza na gente, mas ao mesmo tempo a gente reflete e não deixa aquele pensamento ir adiante, porque a gente sabe que no outro dia ele surgirá novamente com toda exuberância. É assim que funciona a natureza. Às vezes a gente anda pelos caminhos, pisando em todas as florezinhas que estão no chão e não olhamos para o chão, sempre preocupados com o cotidiano da vida, sem dar importância naquela natureza que Deus nos deu. Ainda é tempo para nós esquecermos velhos rancores, ódios, mágoas, revoltas, coisas essas que causam-nos tantos tormentos, tantos sofrimentos, tantos conflitos internos. Vale a pena nós trocarmos os defeitos e os vícios pelas virtudes, pelos valores. E esses aí aparecerão a partir do momento que nós aprendemos a perdoar realmente. É muito importante aprendermos a perdoar. E ainda é tempo para nós sermos mais bem-humorados, rirmos, rirmos de nós mesmos, rirmos entre os amigos, conversarmos coisas alegres, cantarmos as nossas canções preferidas. E para cantar, mesmo que seja no chuveiro, é muito importante nós colocarmos para fora esse sentimento momentâneo. E ainda é tempo para nós levarmos a ternura a outros corações, para nós falarmos de amor, para nós falarmos de paz, para nós falarmos de esperança e de luz. que é exatamente como nos ensinou o Mestre Jesus. Todas essas coisas nos ensinou. E quanto tempo nós vamos ficar esperando, nós vamos ficar deixando passar, para nós nos atermos a essa oportunidade que a providência divina nos dá, de mudarmos a cada dia para melhor. Então, mudar para melhor é todos os dias das nossas vidas. Não existe tempo, eu posso estar com 40 anos, com 30 anos, com 20, eu posso estar com 100. Ainda há tempo para me mudar. Nós não sabemos o dia de amanhã, quando vai chegar a nossa hora de partir também. Então, tempo para mudar é sempre, em todos os momentos. Portanto, ainda há tempo. E a música que nós vamos cantar para vocês aqui, neste momento. Ainda há tempo, do Luiz Carlos. Nosso tempo nessa casa já está passando Por tantos séculos, milênios, vimos caminhando Por isso, vamos refletir em tudo o que está por vir E aproveitar melhor o tempo para progredir Ainda há tempo de fazer aquilo que aprendemos Tentar olhar nossos irmãos que sempre esquecemos Ainda há tempo de ouvir As vozes que estão nos ventos Sentir que nossas vidas são pedaços de momentos Ainda há tempo para enviarmos aquelas flores Ainda há tempo para vivermos novos amores Ainda há tempo para olhar a lua clara sobre o mar Ainda há tempo para cantar e dançar ao luar Ainda há tempo para esquecermos velhos rancores Fazer crescer no coração novos valores Tentar fazer a lua clara sobre o mar Tentar fazer a nossa parte Para o mundo se transformar E a nossa caminhada aqui então continuar Ainda há tempo para escrevermos novas canções Levar um pouco de ternura aos corações Falar de amor, de paz, de luz De esperança e de perdão Que é um pouco de tudo que um dia ensinou Jesus Que é um pouco de tudo que um dia ensinou Jesus Colocar em prática os ensinamentos de Jesus É sempre tempo Nós sempre temos tempo Jesus sempre dá tempo para nós Mas nós temos que aproveitar esse tempo É isso que nós temos que fazer Como nós dissemos para vocês Essa música foi inspirada em uma conversa Que nós tivemos com Luiz Carlos Durante o ensaio do grupo Castelã E depois a espiritualidade o intuiu Então a mediunidade de intuição Para fazer essa letra maravilhosa Essa música também está inserida no nosso CD É Semente da Verdade O CD Semente da Verdade Nós gravamos essa música no ano de 2007 E também nós colocamos ela no livro Músicas Espirituais como Acontece Que é o livro que está aí no final Que a gente coloca aqui no final desse vídeo Ela também está ali E a gente contando a história um pouco dessa música Espero que vocês tenham gostado Como eu gosto tanto da música Ainda a tempo do nosso irmão Luiz Carlos Um grande abraço a todos vocês Paz e alegria em todos os corações Músicas Espirituais Legenda Adriana Zanotto